4 minutos, momento de liberdade para Fernando Gomes. O avançado galga-terreno cede para Douglas, que solicita Litos. A execução é deficiente por parte do médio-ala. Jogo feio, sem esclarecimento, desta noite no Funchal. Aqui a Ageri lança Renato e Ivkovic joga a bola como um livro. Águas não pode estar contente quando a equipa quase não cria situações de golo. E aqui demonstra-o. Última jogada do primeiro tempo, vai ser o médio-oceano que tenta um centro-remate a que Pimenta se opõe naturalmente bem. Fácil defesa, apesar do espetáculo. Segunda parte, Soares Dias, o árbitro do Porto, vai ser discutível. Raul Água joga Adel e o ponta-de-lança vai ser derrubado em jogada passível de penalti. Repare na repetição. Ageri deixa seguir o pé até ao contacto físico. Depois da bola ter passado. Logo de seguida, Gomes introduz o esférico na baliza e o árbitro o considera fora de jogo. Vamos também ter a oportunidade de ver a repetição. Repare, primeiro remate. E a sensação é que o defesa que toca na bola está para lado de Fernando Gomes, entre ele e a linha da baliza. Mas o árbitro foi parentório. O momento menos mau do Sporting. No entanto, o União consegue criar perigo. Centro, da direita, Ivkovic a contrariar Renato, mostrando os seus dotes de fora de série. No final do jogo, novo golo anulado ao Sporting. Fora de jogo, assinalado, a cadete. Vamos ver. Cadete não aparece na imagem, mas dá a clara sensação de estar deslocado. 0-0, jogo fraco.